Você está pensando em comprar uma casa, mas está um pouco desanimado com o preço dos imóveis de hoje? Bom, uma possível solução que recomendamos a alguns clientes é começar comprando um condo ou uma townhome, ou às vezes comprando mais longe do que da área específica que você gostaria de morar. Esses imóveis são mais baratos. E se você ficar dentro desses imóveis por mais de cinco anos, você vai desenvolver o suficiente equity, o preço vai subir, para que você possa vendê-lo depois e comprar aquela casa na localização ou do tipo que você deseja. Outra coisa que não podemos esquecer é que você vai ter vantagens que alugando não tem. Por exemplo, você vai deduzir do teu imposto de renda os juros que você está pagando nesta mortgage e também a property taxes. Isso vai fazer que no final do ano você receba mais dinheiro de volta quando você terminar o teu imposto. Ou, se você quiser, você pode receber esse dinheiro todo mês e não esperar até o final do ano. Se você tem mais perguntas e quer conversar sobre esta possibilidade, liga a qualquer hora. Olá, meu nome é Marines Tchara, trabalho em imóveis na Califórnia desde 1990 e seria um prazer ajudá-los.